a e a a e e a o o o Não desanima, não desanima, menina. Olha, olha, você vê, você tá botando, você não tá enfiando. Não atrapalha, não atrapalha. Você tá de porra? Atrapalhou tudo, você tá botando. Não senta, vai sentar aqui, ele tá aqui. Agora precisa ver se ele botou metade. Porque se ele botou metade, ele não pode sentar, porque senão espativa, burrifa. Só quer me contar o que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Seu menino, o Peroba tá, é aula de história. O Peroba tá imitando o Cristóvão Colombo. Mas tinha que fazer mais força, tinha que fazer. Como imitando o Cristóvão Colombo? Ele tá imitando o Cristóvão Colombo pra botar o ovo em pé. Quer sentar? O ovo do Colombo era cozido. Cozido, não era o ovo? Ele pegou o ovo cozido, que tá vacinado na mesa e bota. Sim, mas com a força que o Peroba fez, ia sair ovo frito, omelete ia sair. O ovo, ovo duro, ovo frito. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Caralho. Olha, besteira. Eu vou lhe dizer uma coisa grave. O meu, lá os pintinhos não viravam frango, não crescia. Mas por quê? Porque meu cachorro comia tudo. As galinhas, as galinhas chocavam o ovo, chocavam os ovos lá. Nascia 12 pintinhos, 15 pintinhos. O cachorro chegava lá, comia todos os pintinhos lá. E o maldito do cachorro, ele comia os ovos também, pessoal. Não ficava um ovo pra contar a história. E o que você fez? Peguei um barbe cheio d'água, fervi a água, o ovo lá dentro. Aí com a colher eu peguei o ovo pelando, pelando. Eu falei, vem champ, vem champ, vem champ. E eu ia para o ovo, o ovo pelando, abri a boca dele, enfiei o ovo lá e fechei a boca dele. O ovo pelando. Isso aí é até lágrima do joio dele. Pelo menos não para mais ele comeu nem ovo, nem pintinho. Não, desgraçado agora. Antes de comer, ele assopra. Come tudo quanto é ovo lá. Seu pacifero. Come. Pega o seu barde. Pega o seu barde. É o rei do ovo. Entorta, e senta. É o rei do ovo, meu cachorro. Tá, tá, tá. O cachorro. Tá bom? Já fez todas as gracinhas que tem com ele. O senhor conhece o meu cachorro, o champ. Não interessa, o cachorro. O que é que tem que ter o cachorro? Ele late assim, ó. He's boy. O senhor faz isso. Quer ficar calmo? Ele faz mais grosso, ele fala assim. João, 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 João. O cachorro fala, João. Dá pra eu começar com a minha alma ou não dá? Terno novo, professor? Não, senhor. Não ganho pra isso. Olha, camisa com gola branca e listradinha. Mas, senhor Pacífico, quando sou que é esse? Eu sou que é seu, o quê? Um grande burro? Não, do teu tamanho assim, meu irmão. É o Pacífico. Sim. Respeito é bom ou eu posso? Professor, eu vou ser advogada. É, pra sortar a mãe da cadeia. Olha, rapaz. A mãe dela é muambeira. É muambeira. Não interessa a mãe dela. Eu não tô preocupado com a mãe dela. A mãe dela tá em muamba. Outro dia ela trouxe uma cobra farsa. Um cobrão dessa grossura. Professor, o que é adescopus? Adescopus quer dizer corpo livre. E o que é corpo livre? Corpo livre é quando a pessoa tá pelada. Quando tá pelada. Tá pelada. Fica tudo livre. Aqui, o peitão fica pendurado. Fica tudo livre. Tá pelado. Coça. Aliás, todo mundo devia andar pelado, né, pessoal? Andar pelado. Não? Respondendo a sua pergunta, menina Simone. Abeascopus é o seguinte. Se ele deixar eu falar, eu falo. Abeascopus é o seguinte. Você entender. A pessoa vai presa. Aí, o advogado acha que foi uma injustiça ele ser preso. Ele não deve ser preso porque não houve razão. Então ele impetra, ele faz um habeascopus. Tá certo? E solta essa pessoa até o dia do julgamento. Deixa eu ver se eu entendi. Habeascopus, então, é um documento que é usado para soltar alguém que esteja preso. Exato. Habeascopus? Habeascopus. Pra soltar quem tá preso. Solta quem tá preso? Isso. Se eu sair daqui já já. Onde é que o senhor pensa que vai? Eu vou tomar um habeascopus porque faz duas semanas que o meu intestino tá preso. Vai sentar, vai sentar lá. Senta aí. Vamos lá. Professor, não começo na hora. O que você quer falar? O senhor quer sentar? Ah, professor, eu queria sentar um pouquinho aqui. Senta aqui na frente. Aí eu já tô cansado de sentar aí. Então vai ficar calado. Hein? Fica aí, mas fica calado. Vou ficar cascado. Vai sentar aí. Vou ficar cacatalhado. Vai sentar lá. Anda. Já na frente. Vai sentar. Oi, professor, eu vou ficar com a cascatalhada aí. A zambora. A zambora. Au, miau. Au, miau. E eu sou o cachorrão. Professor, no começo da aula o pacífico tá falando das galinhas. Mas depois faz tempo isso aí. Mas agora ele tá latindo. Agora ela tá na voz do cachorro. Por que você quer botar no assunto das galinhas? Porque ela quer fazer uma pergunta, deixa ela perguntar. Mas aqui não se segue um rumo certo das coisas aqui. O que você quer saber, minha filha? Ai, professor, você que queria saber? A vaca, ela é o animal mais útil ao homem, não é? Exatamente. A vaca é o animal mais útil ao homem. É, o touro que o diga. Ah, mas sim. Você sabe por quê? Lógico, a vaca nos dá o leite, nos dá a carne. O que mais a vaca nos dá? Coice, chifrado e mordido. Me retiro desta alma. Eu não pretendo ficar... Ai, professor. Professor. É incrível. Sou eu aqui a estudar. A me esforçar. E esta moça, jogando tudo para a água abaixo. Para onde vamos? Para onde caminhamos? Para onde nos metemos? Está na hora de colocarmos a educação em seu rumo certo. Por que se continuamos assim? Vamos mergulhar no fundo do abismo? Temos que reagir! Estamos no final do século. E continuamos em plena escuridão. Então, temos que dar exemplo ao mundo através da nossa capacidade, através da nossa competência. e aí, então... seremos elogiados... seremos aplaudidos... para onde estou. E aí, a carne é um dos alimentos mais ricos que existe, não é? Exatamente. Por que a carne é um alimento rico? Por que? Por causa do preço. Por causa do preço. Pobre só come carne quando morde a língua. Meu avô não come carne há três anos. Ah, é? Ele é vegetariano? Não, senhor. É banguero. Não tem um dengue. Aí, em vez dele morder a carne, ele chupa. Estou também com a idade dele, hein? Tem mais o que fazer. Claro, é que não tem dengue, coitadinho, hein? É, tem não, né? Em vez de comer carne... Para, filho. Falar, posso falar. Por gentileza, cara colega. A minha mãe sempre diz que devemos ter muito cuidado ao comprar a carne. Devemos ir no lugar de confiança. Por quê? Porque, às vezes, você compra, por exemplo, um camarão e fica na geladeira há muito tempo. As pessoas enlouquecem. Quem quer jogar aquele camarão fora? Principalmente, se a geladeira estiver desligada. Seu? Aí, lhe apodrece. Então, a carne... Eu já sei que o senhor está se referindo. Largaram o linguiste. Largaram... Largaram o camarão e linguiça lá no camarim. Ouviu? E ele falou, não, eu não vou comer e vou deixar ali. Aí, vem a Hebe. Aí, se estrombica a foda. Um mau cheiro danado. Vou explicar a você. A carne, às vezes, contém bactérias. Contém micróbios. Ah, pessoal. Agora estou entendendo. Por que que a minha mãe, antes de fritar o bife, ela pega no martelo e molha a carne. É para matar os micróbios. Vem de todo um escadar. Você também é fogo, hein? Eu não falo em fogo, pessoal. Vocês não sabem o que eu fiz com a minha avó. Olha... A minha avó, ela tem... Viu, pessoal? Ela não... Ela não quer descer a escada de madrugada para ir no banheiro. Então, ela tem um regra 3 em baracama. O que que é regra 3? Um urinol. Um urinol. Vai para ela de madrugada, não tem que ir no banheiro. Aliás, eu acho isso o fim. Um urinol dentro do quarto, né? Tem pessoa que enche o urinol, né? Aquele mau cheiro no quarto. Não dá, né, pessoal? Quando não tem submarino ali, ali no meio. Aí, sabe o que eu fiz, pessoal? Ela foi lá, meteu o urinol em baracama. Eu peguei 20 sonrisais, desembrulhei e joguei no fundo do urinol. Bateu 10 para as 3. A velha foi lá no urinol. Professor, no que bateu o xixi no sonrisar? Aqui começou a burbulhar, perder. E ela falando, Socorro! Incêndio! Meu rabo está pegando fogo! Socorro! Chama os bandeiros! Um corre-corre. Eu falei, não vou! Era brincadeira. Enquanto não levamos ela no pronto-socorro. Ai! Ai! Falamos para o médico. Era uma brincadeira. O médico olhou e falou, Não, minha senhora. Já está bem. Não queimou nada. Ela falou, eu sei. Mas o senhor acha que eu ia perder a oportunidade de mostrar meu bumbum para alguém? Faz tanto tempo que eu não mostro esse bumbum para os outros. Professor, a gente pode comer qualquer tipo de ave? Pode, claro. Não, não pode. Não, a carne da ave é uma carne saborosa. Carne de papagaio da cólica. Por quê? Porque está verde. É verde. Tem que esperar amadurecer. Papagaio está verde. Que tem a cor dele. Papagaio não fruta. Vai ficar verde. Ela viaja a vida toda. É, né? Professor, a natureza tem coisas muito interessantes, não é? Por exemplo, a tua mãe é uma galinha e não bota ovo. Só passei. Olha aí. Viu? Conseguiu. Está satisfeito agora? Está satisfeito? Olha aí, Tadinho. Não chora não. Na Alemanha estava brincando, viu? Estava brincando. Eu juro. Eu não falo mais que a tua mãe é uma galinha e não bota ovo. Viu? Tá bom. Eu não falo mais. Ela bota assim. Cada ovo gostou. Viu? 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 Não puga aqui. Vem! No seu toco ovo. Para com isso. Vemo. Olha o meu braço. Meu braço. Me eu não lembra o braço. É que eu acho que eu vou. Oh, menina, que leva tudo a pé. Fogo. Na porta que não... O que é que está acontecendo aqui nessa sala, meu Deus? Pô, para o seu julgado? É a volta do recreio, está tudo agitado. Vai secar no seu lugar? Ah, meu Deus do céu. Senta aí. Olha aqui, agora eu quero tocar a aula direita. Chega de gracinha. Vamos em frente, professor. O tempo urge. O tempo urge. Vanessa. Sim? Onde é que fica a Argélia? No norte da África. Muito bem, só o Pacífico. Onde é que fica a costa do marfim? Do outro lado do peito do marfim. Não, o Pacífico não é. Fica na parte ocidental da África. Muito bem. Diga outro país africano. República dos Camarões. Muito. Onde é que ficam os camarões? Na frigideira. Na frigideira. Ah, então, o gente, o governo ele é jogado na boca. Professor, a Terra tem muitos mares, não tem? Sim, nós temos oceanos, temos rios, temos mares. Por exemplo, podemos citar o mar Mediterrâneo, o mar Téspio, o mar Morto. Ué, mataram mal, Pacífico. Bono aqui agora não deu. Nunca ouviu falar do mar Morto? Mas não sabia nem que ele estava doente e gostaria se ele morreu aí. Ô, professor, aonde viviam os coçacos? Os coçacos, boa pergunta. Os coçacos? O que é que é? Os coçacos. Os coçacos. Os coçacos viviam no sul e sudeste da Rússia. É. O coçaco vem de uma palavra turca, quer dizer, homem livre. É. É, por que que os coçacos eram homem livre? Por que que eles chamavam coçacos? É. Porque eles não tinham casa. Então eles viviam o coçaco de fora. Não, não é, Ró. Não tinha casa. Aranha, como se chama a pessoa que nasce no Rio Grande do Norte? Portiguar. Muito bem. E quem nasce no Rio Grande do Sul? Gaúcho, Tê. Ah, e como você sabe a diferença de um para o outro? Pelo xixi. Pela cor do xixi, você sabe se é gaúcho ou portiguar. Que bestaça você está falando, Ramon? O xixi do portiguar é amarelo. Então, e todo gaúcho faz xixi marrom. Não é, pessoal? Não, nunca um gaúcho chegou e falou. Ô, professor, vamos lá. Vamos pôr um xixi marrom. Vamos fazer? O senhor quer fazer? Está vendo? Vamos fazer. O senhor me desce todo nervoso que eu sei que até gaguejar. Eu fico falando errado. Não falei gaguejar. Soube da tragédia da caça? Ah, meu Deus. Não soube? Não soube da tragédia da caça? Não, não. Não. Um gaúcho foi com um monte de amigo caçar lá na África. Então, estávamos lá no acampamento. Daqui a pouco, o gaquinho começou a falar. Hip, hip. A turma, urra! Hip, hip. A turma, urra! Vem um hipopótamo, comeu todo mundo ali. Ele queria falar hipopótamo, vem rindo aí. Hipopótamo. Posso continuar, senhor? Tem um perigo na caçada. Na caçada é duro. Vamos falar um pouco sobre a história americana. A senhora sabe quem foi o touro setado? Sei. Foi um grande chefe índio-americano, respeitado pelo povo e o governo daquele país. Muito bem. Sabrina, como é que morreu o touro setado? E atropelado por um trem. Atropelado por um trem, velho? Sim, senhor. Ele está acessado um trem e aí se distraiu, olhando umas vacas que estavam deitadas lá na campina. Ficou pensando no que devia. Aquela coisa, o trem vem e lá foi. Eu, às vezes, entendo, pessoal, por que o senhor fica despenteado, abatido, com o que subia não sobe mais. É uma luta, eu sei. Porque aguentar essas besteiras aqui é difícil. É difícil. Então, quando o senhor tiver uma pergunta um pouco mais profunda, dirija-se a mim. Por gentileza. Por que esse nome, touro sentado? Touro sentado, porque era mania dos índios. Tinha o touro sentado, que era irmão do touro agachado. E os dois eram primo do touro em pé. O touro sentado era preguiçoso. Então, qualquer pedra que ele vinha, ele sentava para se cansar. O touro agachado, o touro agachado sofria de diarreia. Qualquer muito ele agachava e... E o touro em pé? O touro em pé? Esse teve 30 filhos. O danado estava sempre em pé. Você sabe de uma coisa? Talvez nunca lhe tenha passado isso, ele, pela... Cabeça. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro desse pinico aqui. Tem um cérebro. Tem cérebro e cerebelo. Cabeça tem... Cabeça. 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 Guarde bem isso. Cabeça foi feita para pensar. Mas como é que eu nunca vi prego pensando? O prego tem cabeça. Só fique calado. Fique calado. Só você. Ah, meu Deus do céu. É uma perguição. É só... É uma perseguição. É só eu, 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 eu. Um animal que nos dê leite. O coco. O coco. O coco não é animal. Ele é fruta. Bom, os efeitos dele não me interessam, viu? O coco, além de ser animal, ele é burro. Ah, o coco é burro. O coco é burro. Por quê? Ele dá água sem ser rio. Ele dá leite sem ser vaca. Ele tem três olhos e deixa furar um. Né? Que ali é que te dou resposta. Um animal ou fídeo? A cobra. Sabe assim, um animal da família do papagaio? Um macaco. O que o macaco tem a ver com o papagaio? O papagaio fala o palavrão. O macaco faz o gesto. Vamos esquecer os animais. Ele dá conforme o palavrão do papagaio, o macaco... Não interessa. Sabe menina? Senhor. O meu ponto de português? Sim, senhor. A senhora seria capaz de buscar o verbo chover? Imediatamente. Eu chovo, tu chove, ele chove. Não diga besteira, menina. A senhora não pode chover. O senhor está falando isso porque não conhece essa menina... ...depois de três caneca de chope. Isso aí é peruca, é peruca. Você é peruqueira. Você é peruqueira. Mentira. Eu não sou careca. Eu não sou careca. É careca, sim. Não, tudo que eu tenho. Mentira, tudo que eu tenho é meu. Mentira, você é careca, viu? Você é que nem tua avó. A tua avó, tudo que ela usa é postiço. A avó dela quando vai dormir de noite, ela não tem cabelo, é careca. Ela pega a peruca postiça e põe dentro da gaveta. Pega o olho postiço e põe dentro da gaveta. Pega a unha postiça e põe dentro da gaveta. Pega o pito postiço e põe dentro da gaveta. Pega a bunda postiça e põe dentro da gaveta. E como é que a velha dorme? Dorme dentro da gaveta, velho. Juntem com as coisas. Mentira, vamos continuar. Pera, pera, ainda estamos conversando aqui. Não, mas a hora já começou. Olha, hoje eu compro o senhor. O senhor foi bom se eu chegar agora, viu? Porque nem estava quebrando o maior pau aqui dentro. O senhor é um homem de sorte. Graças a Deus, tenho muita sorte. Eu uso uma ferradura. Você? Eu uso sapato mesmo. Eu uso ferradura atrás da porta. Sabia? Professor, eu uso ferradura atrás da porta da sorte. Ah, imagina a ferradura da sorte. Se ferradura desse sorte, o cavalo não puxava a carroça. O que é isso, minha gente? Onde nós estamos com isso? Professor, o senhor é tão abatido. Um momentinho. Eu estou conversando com o ilustre professor. E eu estou preocupada com o professor. Por quê? Porque ele está muito abatido. Você não está bem, não, sabe? Você não está bem, né? Não, professor. Vai ver que não dormiu de noite. Não, professor. Não sei. Na sua idade, pessoal, tem que ficar acordado só uma vez por semana e hora de andar. Não é como aquelas épocas, toda noite acordado e fica lá conversando. Eu não estou dormindo muito bem, sabe? Porque da insônia. Insônia? A insônia não me deixa dormir. Mas me falaram que o nome dela é Andréia. Fique sabendo que eu sou casado, um homem casado. E burro preso não basta, não. O que é isso? É a primeira vez que o senhor tem insônia? É insônia, é. É, agora ele já teve Cidinha, Landinha, Regininha, Juditinha. Acabava em Ninha, era com ele mesmo. Ele já namorou até Campainha. Deve ser horrível não dormir de noite, não é, professor? Horrível, horrível. Ah, é. Eu ando passando umas noites aí porque quando eu vou dormir, eu estou dormindo e eu sonho que tem um leão correndo atrás de mim. É, para me comer, para me comer. O leão, quando ele chega para me abocanhar, eu acordo. Toda noite é assim. Isso não faz mal para o senhor? Para mim não, mas o leão, cada noite mais magro. O leão não come. Por que o senhor ficou nesse estado? Olha, ele está num bagado. Desde o dia que eu fui assaltado, meninos, eu vivo assim, me agarraram. Me agarraram na rua, professor? Agarraram, olha. Oi. Em 38. Em 38. Em 38. Em 38. Olha, fizeram um mar para ele. Imaginem vocês. Ih, lá vem mentira, lá vem mentira. Oi, olha. Eu estava caminhando por uma rua escura. Toque, 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 toque. Professor, o que é esse toque-toque? Toque-toque é o pirata da perna de pau. Nisso, eu sinto uma coisa encostar esse atrás de mim. Olha. Ih, aquela coisa dura aqui. E alguém fungando no meu pescoço. O pescoço dele. Aquela voz. Sim. Levanta o braço. Sabe de quem era a voz? De quem? Do Tiriric. Quando eu levantei o braço. Ai, meu Deus do céu. O homem caiu. Nossa. Caiu? Com um certeiro grosso de karatê que eu dei. Vocês sabem por que que o homem caiu? Não. A pinga do chubaco dele. Isso é chubaco que não vê desodorante, vai ter. Eu aqui, eu... Tá. Tá. E só se ouvia. Prático. Prático. Fundo. Fundo. Já. Isso. Fundo na cara dele. Na cara dele. E começou uma luta terrível. Fundo contra mim. Já tem muito a ajudar, pessoal. E uma guerra terrível. Um desastreio total. Opa, foi uma luta dura. Cuidado, eles estão com um tanque de guerra. Acabei com o zoito do marido. Comi eu que acabei com o ninho de metralhadora que tinha lá. Meninas, aquilo me fez um mal terrível. E quem que acabou com a briga? O Edmundo. O Edmundo chegou e botou todo mundo pra correr. Mas isso passou, eu tô até fazendo análise. Porque realmente eu fiquei traumatizado. Foi terrível. Mas seu Bacir, vem aqui a moça. Ai, eu tô tão cansado da luz. Vem a moça. O que que foi? O que que foi? Seu Bacir, o que que foi? Vai a mais, é. Estou aqui. O que que é, Bacir? Fez atenção. O que que é isso? Isto aqui. É uma linha reta. Reta. Isto aqui. É uma linha curva. Isto aqui, o que que é? Uma minhoca atropelada. Está toda arrebentada. Vai, bora. Que gola. Vocês me matam. Vocês me matam. Agora, agora, chupeta e cama. E continuem assistindo o SBT. E continuem assistindo o SBT. Tchau. Obrigado.